Rapaziada, simplesmente o Fernando Diniz foi flagrado treinando um time de faculdade, velho. Vamos ver que história é essa, vídeo do Footflix. Vamos acompanhar aqui? Rapaziada da live tá empolgada, hein? Existem os loucos, os muito... Vamos que vamos, rapaziada. Cara, campeão da Libertadores, simplesmente treinando um time de faculdade ali pro Medicina, parece? Campeonato de Medicina? Doideira, né, velho? Os muito loucos e os completamente pirados. O Fernando Diniz pode estar em qualquer dessas categorias e, quem sabe até, pode ser o único no futebol que não tá em nenhuma delas. Campeão da Libertadores, vice-campeão mundial com o Fluminense, ex-treinador da seleção brasileira e dono de uma filosofia que virou marca registrada do seu trabalho. O Diniz tá sem clube desde que ele deixou o Fluminense e você não vai... Por opção, né, rapaziada? Porque ele teve algumas propostas aí, da Sete Paranaense, né? Não vai acreditar no novo trabalho do treinador que resolveu dar um tempo do futebol profissional. Você sabe o que é que o atual campeão da Libertadores tem feito? Sabe onde ele foi flagrado e o que é que tá viralizando sobre isso? Fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, faz uma gentileza pra mim, se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Footflix e aqui todos os dias a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo o que tá acontecendo no mundo da bola. Olha aí, quero lembrar pra vocês que você recebe mais vídeos nas outras redes sociais. O link tá aqui na descrição desse vídeo pra você me encontrar nas outras plataformas. E tem também o link do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá pra participar da resenha com a gente. Bora aqui, bora. Em junho de 2023, o Fernando Diniz assumiu o comando da Seleção Brasileira. E o Fernando Diniz, depois que saiu do Fluminense, Fluminense aeventou, né, rapaz? Será, né, mano? ...de futebol. Por mais que no restante do mundo ser um treinador de seleção não seja exatamente o que os grandes treinadores procuram, por aqui sempre ficou claro que o cargo de comandante da Seleção Brasileira sempre era o posto máximo que qualquer treinador poderia alcançar. um sonho pra qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à Seleção, de fato. Cara, mano, é a loucura total, né? Tô pausando demais o vídeo, vocês vão reclamar, mas é beleza. Cara, como o cara vira interino da Seleção, ele tava arrebentando, campeão da Libertadores, no Mundial até perdeu de 4x0, né? Mas é um certo momento do jogo lá, o Fluminense fez aquela toqueira lá deles e encantou uma parte lá da Europa. Mano, como o cara vai desse auge ao praticamente fundo do poço, que é brigar na zona de rebaixamento com o Fluminense e ser demitido, cara? Mano, é uma loucura o futebol brasileiro, né, rapaziada? Coideira demais, cara. Como que pode um bagulho desse, né, mano? É uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto com a CBF, com o próprio Fluminense. E eu tenho a convicção de que a gente tem tudo aí pra levar isso adiante e fazer o que dê certo. O Fernando Diniz ficou marcado no futebol brasileiro mais do que pelos títulos, pelo seu estilo de jogo e convicção na sua filosofia de trabalho. Você pode gostar ou odiar o Diniz, mas você tem que admitir, ele realmente é convicto da sua filosofia e não abre mão do seu estilo de jogo. E se por um lado ele sempre ficou marcado pela falta de títulos, ele conseguiu reverter essa imagem depois de ser campeão carioca com o Fluminense e também campeão da Libertadores da América. E a gente não tá falando de um título qualquer, estamos falando de uma Libertadores da América, título que alguns dos críticos do Fernando Diniz não conseguiram de maneira alguma na sua carreira. Eu já falei que o Fernando Diniz foi meu jogador. Se eu puder mandar um recado até agora através de vocês pra ele, né, eu mandaria. Fernando, você pode jogar futebol bonito, as pessoas podem te elogiar porque você tem 60, 70% de posto de bola, mas se você não ganhar título não adianta nada. Não adianta você ter posto de bola, tá certo? Não adianta ter posto de bola, tá certo? O Xemuda é resenha demais, né, rapaz? O Lucha não tem Libertadores, né? Doideira, né, rapaz? O cara é muito vencedor, não conseguiu Libertadores, né, mano? Ou você tentar sair jogando todas as jogadas que você tenta sair jogando. Pega o scout e analisa quantos jogos você perdeu, quantos campeonatos você deixou de ganhar, de jogos que você perdeu tentando sair com a bola porque você quer que teu time saia jogando. É o cacete, você tá no Brasil, se não der pra sair jogando, chuta a bola pra cá do cacete, bota no mato, meu camarada. Faz que nem um filme na Copa do Mundo, fura a bola, para a jogada com falta, joga o jogador na casa do cacete, futebol brasileiro é diferente. A hora que você entender que nem toda hora dá pra você sair jogando, tá certo? A tua carreira vai fazer isso, porque você vai vai tornar um vencedor e você é um grande treinador. Os jogadores fazem o que você quer e ainda te obedecem taticamente tentando sair jogando. Se eu fosse teu jogador, eu ia ser um rebelde, porque eu ia estar apertado jogar a bola na casa. E aqui eu nem tô comparando, dizendo que o Diniz é melhor ou pior que o Vanderlei Luxemburgo. Não é nada disso. Eu só estou dizendo que apesar de todas as críticas que ele sofre do seu trabalho, ele conquistou um título que meu irmão é um carimbo pro currículo de qualquer um, velho. Não que o Diniz não se corte com isso. Ele sempre soube que o seu trabalho seria criticado se não trouxesse conquistas. É o ônus e o bônus da profissão de treinador de futebol. Desde o momento que convence seu zagueiro a construir a jogada sem medo de perder a bola na defesa, o Diniz sempre mostrou que não estava se importando muito com o que iam falar sobre ele. A preocupação era apenas em seguir apostando nas suas ideias. Se ele fosse demitido ou não, isso não era um problema pro Diniz. Não estava nas mãos dele essa decisão. Tudo isso de demissão, eu não tenho. Demissão, assim... É o último romântico do futebol, né, rapaziada? É uma doideira total essa tática do Diniz, né, mano? Mas é uma doideira, velho, que às vezes dá certo, mas na maioria das vezes dá errado, né? Não sou eu que me demito e que me contrato. Eu não tenho... Nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço. Procuro fazer o melhor. Que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades pra ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. E quando essa demissão que o Diniz nunca temeu chegou no Fluminense, foi algo que realmente era inevitável. O Fluminense, de vice-campeão mundial, estava na lanterna do campeonato brasileiro. Os jogadores não conseguiam reagir sob o comando do Diniz e alguma coisa precisava ser feita. Foi um ato de coragem realmente da diretoria do Fluminense. Não era uma decisão fácil. Demitiu um treinador que conquistou o título mais importante da história do clube? Bom, mas algo precisava mudar pra que o clube não caísse de forma passiva, apenas esperando os resultados acontecerem sem tentar nada diferente. E cara, o momento de saída do Diniz do Fluminense foi realmente um momento triste. Até pra quem não torce pro Tricolor, foi algo emocionante de se ver. O carinho que ele deixou o clube. Isso é muita emoção vivida aqui. Muita emoção vivida pra mim, não é só pra mim, pra minha família. e vai ficar marcado porque é assim que eu sou. Eu quis muito estar aqui de volta e eu tenho certeza que deu certo. Eu peço desculpa um pouco por esse momento que a gente está passando de não conseguir vencer, mas nunca faltou entrega e trabalho, coragem, principalmente pra fazer as coisas. Então eu... É um momento muito significativo pra minha vida. Foi uma entrega muito grande. e o futebol pra mim nunca foi uma coisa uma coisa mecânica, uma coisa uma coisa apartada da vida, um apartado do sofrimento, do choro e da alegria. E eu... Carai, foi forte essa despedida do Diniz, né, rapaziada? O futebol, obviamente, eu cheguei a vender assim porque só dá pra ser assim. Eu não vou me dobrar nunca o sistema. o sistema não vai me dobrar. Eu sofri muito quando eu jogava pra ser quem eu sou e o sistema do futebol ele faz... ele faz muito mal a muita gente. E assim, a minha vida não faz pagar bem, né? Tá merda aqui. O futebol, enquanto eu viver, vai ser pra deixar alguma coisa firme pra que o sistema seja menos cruel com todas as pessoas. depois da saída do Fernando Diniz, o Fluminense encontrou outra forma de jogar, construiu resultados incríveis e até inesperados e já deixou a zona de rebaixamento. E todo torcedor do Fluminense vive aquele dilema, sabe? O carinho que ele tem pelo Fernando Diniz e gratidão pela conquista, mas também entender que o treinador naquele momento tinha acabado o ciclo dele e precisava sair. Tanto é que o Fluminense reagiu. E muita gente se pergunta qual é que vai ser o próximo... Agora vai! Agora o Diniz treinando lá o time de faculdade. Resime demais, né? O clube do Fernando Diniz, que desde que deixou o Fluminense em junho, tá sem time e viralizou recentemente um vídeo dele onde o treinador foi visto trabalhando num clube amador, um clube universitário, dando treino pra estudantes. O vídeo em questão é o Diniz dando um treino pra um time universitário de medicina que tá disputando o Intermed. Nas imagens, o Diniz é visto dando instruções táticas de uma forma bem intensa, algo que já é, enfim, marcado da atuação dele pelos clubes profissionais pelo qual ele passou. Mas o que é que o Fernando Diniz tá fazendo treinando um time universitário? Cara, a explicação é mais simples do que parece. O Diniz não quer assumir nenhum novo projeto em 2024 no futebol profissional. Mas esse projeto que ele assumiu é realmente porque um dos filhos do técnico é aluno do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E foi por um pedido do filho que o Fernando Diniz deu uma espécie de aula experimental buscando ajudar o time que vai disputar o Intermed que é a maior competição universitária do Brasil. O Diniz até quer passar um tempo longe do futebol, enfim, descansar a mente, teve contato de alguns clubes, mas nenhum contato avançou e ele só deve voltar a trabalhar com o futebol profissional em 2025. Mas ficar longe da pelota, da bola, o Diniz parece ser bem complicado. Morando em São Paulo com a sua família, ele também tem participado de outras atividades ligadas à formação de jovens atletas. Ele visitou recentemente o Esfera, um time que atua na formação de atletas, que tem sede em Jarinu, no interior de São Paulo. O treinador foi convidado para palestrar para os jogadores ali e conhecer também a estrutura do clube. O Diniz tem 50 anos e a atitude dele de dar um treino para um time universitário é algo simplesmente fantástico. Imagina você receber instruções no seu time da faculdade de um treinador campeão da Libertadores que meses atrás estava enfrentando o Manchester City do Pepe Guardiola pelo título mundial. Simplesmente fantástico. O Diniz é mesmo diferente, cara. Ele é muito diferente, né, rapaziada? Mano, eu torço para o Corinthians como alguns sabem aí do canal, mano. Eu tenho um dilema assim, velho, mas eu tenho... Mano, eu até tenho vontade de ter o Diniz ali de um certo momento, velho, mas sei lá, cara, parece uma faca de dois gumes, né, mano? Parece que é 880, né, rapaziada? E oscila, mano, oscila durante o ano. Às vezes o time, mano, tá arregaçando, mano, no toque de bola, é... mandando, goleando todo o jogo para... E às vezes, mano, quando vem a má fase, mano, é uma parada assim que o time não consegue nem... Não consegue nem empatar. Ou perde de goleada ou ganha de goleada. É uma coisa bem louca assim, rapaziada. Mas aí, só os caras para sentir essa aventura aí, só testando, né, rapaziada? Mano, olha o bagulho doido, mano? O cara estava na seleção brasileira e disputando o Mundial faz, tipo, sei lá, oito meses, sete meses e agora ele está treinando o time de faculdade, mano, que viravolta. Mano, é só no Brasil que acontece um bagulho desse, né, mano? Deixa o likezão, é nóis. É nóis.